Então, observe. Primeiro passo. Sabemos que 0 graus Celsius equivale a 32 graus Fahrenheit, 100 graus Celsius equivale a 212 graus Fahrenheit. Logo, dada uma temperatura em Celsius, há uma correspondente em Fahrenheit. Podemos relacionar as escalas através da regra de proporcionalidade entre diferenças correspondentes. Então, uma temperatura qualquer em Celsius, menos zero, está para a temperatura em Fahrenheit correspondente, menos 32. Assim como 100 menos zero, está para a correspondente diferença, que é 212 menos 32. Daí, encontramos a equação de conversão de Celsius para Fahrenheit. Podemos utilizar essa regra entre diferenças para determinar o valor de um dos termos da diferença. Lembre-se, 100 menos zero, 100. 212 menos 32, 180. Então, uma diferença de 100 graus Celsius corresponde a uma diferença de 180 graus Fahrenheit. Simplificando ambos os lados da igualdade por 20, dividindo ambos os lados por 20, temos que 100 por 20, 5. 180 por 20, 9. Então, a temperatura em Celsius está para 5, assim como a temperatura em Fahrenheit, menos 32, está para 9. Essa é a equação simplificada para a conversão de Celsius em Fahrenheit. Então, qual é a temperatura em Celsius, cuja temperatura em Fahrenheit é de menos 76 graus Fahrenheit? Vamos substituir, então. θC sobre 5 igual a menos 76 em θF, menos 32 sobre 9. menos 76, menos 32, menos 108. Menos 108 dividido por 9, equivale a menos 12. θC sobre 5 igual a menos 12. Então, θC igual a menos 60 graus Celsius. Alternativa A.